O sossego de uma rua tranquila e o movimento do centro da cidade. A conveniência de ter tudo perto de casa e a tranquilidade de poder relaxar. Seu novo lar, próximo do que conecta a sua vida. O San Marino Mabrem foi pensado para famílias que optam por alternativas que facilitam o dia a dia. Mudamos nosso modo de viver, passando mais tempo em casa e cada vez mais conectados. Pensando nisso, projetamos apartamentos com plantas bem distribuídas e ambientes super confortáveis para você curtir a sua casa. No topo do prédio, o lazer é 360 graus. Aqui a cobertura é um privilégio de todos. Um convite para desfrutar do amanhecer ao pôr do sol. Um lugar onde todos vão se sentir super à vontade. Inspiração para seus treinos. Um orgulho com a vista da cidade. Adultos e crianças se divertindo lado a lado. Atitudes que integram o meio ambiente com a tecnologia, com a locomoção elétrica presente por aqui. A vida precisa de bons momentos. E eles se conectam aqui. San Marino Mabrem Enquanto o meio ambiente com a 태musica. Eu estou conectado logo ao meio ambiente com a tecnologia. Um membro hoje em dia highlandente com o empñaguamento. E eles se conectam aqui. O meio ambiente com a 오�ilidade aqui. E todos são feitas. Em casa e a casa. Então, as suas quilômetros hoje em dia. E elas já estão desf turbulence com o meio ambiente. Obrigado.